O sketch dos gatos fedorento cabe que nem uma luva na rábola desta semana, qual parecer? O parecer, que ocupou os últimos dias a propósito da comissão de inquérito à gestão da TAP. Mas isso fica para a segunda parte do programa, na jogada da semana. Até lá, os nossos ases do fora do baralho, Susana Peralta, Luís Aguiar Conraria, Jorge Fernandes e João Marques de Almeida, vão aquecendo argumentos, cada um com o seu naipe. Eu sou a Judite França e estou de Corrupier esta semana para substituir a Vanessa Cruz, que está no merecido descanso. Temos naipes variados para esta primeira parte e começamos por espadas, Jorge Fernandes. Vamos falar do tema eutanásia. O PS anunciou formalmente ontem que vai avançar para a confirmação do decreto de despenalização da morte medicamente assistida, vetado de novo pelo Presidente da República, o que significa que irá obrigar Marcelo Rebelo de Sousa a promulgar. Achas que os partidos deviam ter acolhido a última sugestão do Presidente, Jorge? Não, acho que fizeram, acho que a decisão do PS é correta e acho que a Assembleia da República não tem que acolher as sugestões de Marcelo Rebelo de Sousa. Eu quero fazer aqui só um ponto prévio. O Presidente da República, tal como qualquer agente político, tem preferências políticas e, portanto, toda aquela dainha que muitas vezes temos em Portugal de que os Presidentes da República estão acima dos partidos, não têm preferências. Quer dizer, isso é completamente mentira. Marcelo Rebelo de Sousa é um católico, tem as suas preferências políticas e, de resto, está a exercê-las com todo o direito, diga-se. No entanto, o direito político, e aqui sublinho político de Marcelo Rebelo de Sousa, de servir como instituição contra a maioritária à posição da Assembleia da República, tem um limite. É evidente que o sistema político português cria esta legitimidade dual, no fundo, em que temos um Presidente eleito democraticamente por todos os cidadãos e, curiosamente e de forma algo irónica, neste caso, Marcelo Rebelo de Sousa teve um apoio tácito do PS e, enfim, terá recebido muitos votos de eleitores do PS. No entanto, como órgão político unipessoal, o Presidente da República não tem o direito de impor as suas preferências políticas ao Parlamento, que é o órgão coletivo onde estão representadas as diferentes colivagens da sociedade e que o partido está contra, o partido está a votar a favor e o processo legislativo não é uma mera escolha, enfim, momentânea, digamos assim, da lei. Quer dizer, o processo de feitura da lei é um processo aturado, que houve especialistas, enfim, das mais variadas áreas e, portanto, o Parlamento e, para além disso, a Assembleia da República tem a reserva exclusiva de legislação esta matéria. Mas nessa linha não achas que esta última proposta, esta última sugestão do Presidente da República não ia deixar a lei um bocadinho mais afinada? Duas coisas. Eu não sou jurista, por primeiro lugar, e em segundo lugar nem sequer sou-vos, porque, quer dizer, não estou... eu aqui estou meramente a comentar política e a comentar, no fundo, a legitimidade do Presidente e da Assembleia da República. E eu, como deves imaginar, eu não li a lei em detalhe, quer dizer, esta é uma lei muito complexa, portanto eu não conheço em detalhe isso e penso que depois de várias rondas na Assembleia da República... Crees que o legislador já fez esse trabalho? Sim, porque... e não, só na Assembleia da República, a lei já foi ao Tribunal Constitucional pelo menos duas vezes e, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa pode ter a sua opinião pessoal sobre a eutanásia, sobre o suicídio assistido, agora, é a sua opinião pessoal e ele, apesar de ser Presidente da República e ter uma legitimidade democrática própria, essa legitimidade democrática não se deve sobrepor de maneira nenhuma ao Parlamento que tem o dever e o poder, acima de tudo, de tratar de matérias com esta complexidade. Passamos agora à Suzana Peralta. Suzana, escolheste copas e queres saudar uma resolução da Assembleia da República que recomenda ao Governo prolongar o plano de recuperação de aprendizagens e que também divulgue o último relatório de monitorização do plano. Vamos precisar de mais tempo para que os alunos consigam recuperar o tempo perdido? Claro que vamos precisar de mais tempo para que os alunos consigam recuperar o tempo perdido. Vamos precisar não só de mais tempo, mas também, aliás, o Luís escreveu sobre isso hoje no Expresso, de mais recursos, porque sem professores nas escolas não é possível fazer com que estes jovens recuperem as aprendizagens e eu acho que, sobretudo, vamos precisar de mais seriedade e de uma consciencialização coletiva da sociedade de todos nós acerca do mal que fizemos aos jovens. E, desse ponto de vista, eu julgo que esta resolução da Assembleia da República é uma boa resolução, não só pela questão da extensão do prazo de vigência, porque o plano 21-23, lá está, 23, estamos agora, e eu recordo que recentemente, aliás, o Luís falou isso aqui a semana passada, não é? O que os diretores das escolas disseram, precisamente numa audição a este grupo de trabalho da Assembleia da República que trabalha sobre este tema foi verdadeiramente arrasador e avassalador, que eu acho que são dois conceitos distintos que se aplicam aqui. Ora bem, eu queria, sobretudo, destacar aqui um ponto, que é o ponto 3, que é que o governo, portanto, a Assembleia da República insta o governo a apresentar o terceiro relatório de monitorização do plano, que é o que falta, porque já houve dois, um deles recentemente, agora deste mês, com informação clara sobre o número de alunos abrangidos, o desempenho dos alunos nas ações específicas implementadas pelas escolas e uma análise das variações dos resultados. Isto porquê? Porque quem, como eu, se dedica a esta tarefa em glória de ler estes relatórios, tu vais ver que a adesão ao plano de recuperação é feita por escola, ou seja, há um inquérito que é enviado às escolas, presumo eu, em que depois as equipas diretivas dessas escolas dizem plano qualquer coisa de leitura, rastreio ocular, rastreio auditivo, ah, este aderimos, este aderimos, este aderimos e é com base nisso que se mede a adesão das escolas ao plano. Ora, como é evidente, não é assim que se devia medir, devíamos medir ao nível do aluno, porque o que nos interessa é saber quantos alunos estão abrangidos por cada uma daquelas medidas e, como é evidente, nem todas as escolas têm a mesma dimensão em termos de alunos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, para que alunos, alunos com maior ou menor dificuldade do ponto de vista das suas aprendizagens, alunos com background, com contextos socioeconómicos mais ou menos desfavorecidos, isso também é super importante, nós precisamos saber isso e depois, obviamente, como aqui diz a resolução da Assembleia da República, o desempenho dos alunos nas ações específicas, ou seja, que impacto é que isto está a ter no desempenho dos alunos? Acho que já toda a gente percebeu que aquelas provas de aflição que davam uma melhoria de resultados, enfim, não valem nada, portanto, não é isso que nos convence que o problema está a ser resolvido e, portanto, enfim, também medir isso, medir no fundo, estamos a fazer isto tudo e para que é que está a servir? E já agora, deixa-me só terminar com o seguinte, eu gostava de estender estas copas a uma deputada em específico, que é a deputada Carla Castro e queria lhe dar uma rainha de copas, é rainha de copas, enfim, se diz dama, mas vou chamar-lhe rainha, porque ela tem feito várias publicações nas redes sociais onde mostra, de maneira bastante clara, o impacto que ela tem tido neste grupo de trabalho e também, digamos, nesta redação específica destes pontos fundamentais de medição dos resultados e julgo que a Carla Castro tem, de facto, tem sido, no seu trabalho parlamentar, uma verdadeira defensora desta causa e eu própria, como já fui audicionada neste grupo de trabalho com colegas meus aqui da faculdade, devo dizer que, de facto, enfim, aprecio, não só ela naturalmente, mas gostava hoje de lhe deixar aqui uma rainha de copas especial para a Carla Castro e pelo trabalho dela. E eu dou uma rainha de copas à Suzana, porque gosto imenso de ver a atração crescente que ela tem pela Iniciativa Liberal. Acho que há uma evolução tão positiva. Eu acho que essa atração é muito antiga, é muito antiga. Ah, ótimo. Não deixa de merecer. Se é antiga, então, ainda merece uma rainha de copas reforçada. Só falta votar nela. Só falta votar, isso vai ser mais difícil. Só falta votar na Iniciativa Liberal. João Marcos de Almeida, estavas aqui a entrar no jogo e tens espadas para dar a António Costa por causa do discurso nas comemorações dos 50 anos do Partido Socialista. Porque não gostaste do que ouviste em relação à inveja da direita? Ou queres falar no revisionismo histórico? Não, a inveja, não. Que tirou a medalha da primeira maioria absoluta a José Sócrates. Nunca na vida esperei que António Costa elogiasse a direita, por amor de Deus. Não, isso não me preocupa nada que a esquerda ataca a direita, fazem papel deles, é normal. Eu também ataco a esquerda, portanto, nisso estamos bem-nos para os outros. Há uma igualdade em Portugal. Não, o que eu achei... Eu sou daquelas pessoas que acham que a história do PS, desde a sua fundação, basicamente pós-25 de Abril, o PS foi fundado um ano antes do 25 de Abril, portanto, em 73, faz 50 anos este ano, para o ano do 25 de Abril, faz 50 anos. Eu acho que há duas... Em traços gerais, há duas fases na história do PS. Há uma, até Mário Soares se tornar Presidente da República, em que o PS desempenhou um papel fundamental na construção da democracia liberal em Portugal, combatendo as ameaças totalitárias, sobretudo representadas pelo PCP, em Portugal. E acho que foi um papel fundamental. E já elogiei publicamente Mário Soares por esse papel. Mas depois há um segundo PS que começou a ser construído após a liderança, durante ainda a liderança de António Guterres, e que tem sido um PS extremamente negativo para Portugal. Os governos de Sócrates, os atuais governos de Costa, foram um desastre, estão a ser um desastre. E o partido transformou-se. Quer dizer, nós íamos no PS de Mário Soares, convicções ideológicas, podíamos concordar ou discordar, eu discordava de muitas delas, mas convicções ideológicas, um verdadeiro apego à democracia liberal. E o que vemos no PS de hoje é basicamente uma instituição que se transformou numa pura máquina de poder. E tudo serve, ou quase tudo serve, obviamente que não é tudo, mas quase tudo serve, e coisas muito graves servem para continuarem no poder. E isto leva-me a um ponto central que António Guterres fez no discurso, que eu acho uma coisa extraordinária, que disse basicamente, o PS nasceu para lutar contra o fascismo. Bom, o PS não lutou muito, porque nasceu um ano antes do 25 de Abril. Fundadores do PS lutaram-se contra o Estado Novo, e agora uma das grandes missões do PS é lutar contra o populismo de direita. Quer dizer, isto é uma coisa extraordinária. 50 anos depois, 50 anos de história, o que o PS tem para oferecer, sobretudo, é lutar contra o populismo de direita. Como se o Chega estivesse a ver com o Estado Novo. Isto é uma coisa espantosa. Basicamente, o que o PS está a procurar fazer é elevar o Chega à principal partido de direita, pelo caminho destruindo o PSD, que obviamente depende muito mais do PSD ser destruído ou não, não depende do PS, e tornar a direita inelegível. E fazer do PS o Partido Natural de Poder em Portugal. É esse o objetivo, porque não cabe na cabeça de ninguém. Fazer do populismo a grande ameaça à democracia portuguesa. Quer dizer, o comportamento do atual governo, como vamos ver na segunda parte, com mentiras atrás de mentiras, é muito mais preocupante para a democracia, para a qualidade da democracia portuguesa, do que o Chega. E, portanto, é isto que o PS tem para oferecer aos portugueses quando se celebra aos 50 anos. Não fala do futuro, não fala de políticas para oferecer a Portugal, não fala de políticas para combater a pobreza, para o desenvolvimento económico do país, para melhorar a justiça social de Portugal. Não. O populismo é quem é a grande ameaça. E, depois, um último ponto que eu gostaria de destacar, que é muito interessante. Há um mês de tempo que António Costa proclama o seu amor pelo PS, convidou para o jantar de gala a pessoa que terá mais influência para o ajudar a chegar a presidente do Conselho Europeu, que é o chanceler alemão Scholz. Portanto, Costa proclama o seu amor ao PS, mas, simultaneamente, já está em campanha para deixar a liderança do PS e para deixar o lugar de meio-ministro antes de acabar o seu mandato, em 2024. Senão, ele não... É a única razão que explica porque é que ele convidou Scholz para aquela cerimónia. Portanto, até António Costa, apesar dos discursos que faz, parece estar farto de ser líder do PS e quer, claramente, fazer outras coisas e ir para Bruxelas. Nem ele acredita naquilo que diz João, portanto. Obviamente que não acredita. Claro que não acredita. Mas, ó Jorge, tu conheces algum aldrabão que acredite no que diz? Há vários, vários. Não, não. Eles sabem convencer os outros. Conseguem convencer? Vai agora. Duvido que acreditem genuinamente no que dizem. Ora, António Costa não está com sorte hoje no Fora do Baralho, porque, depois destas espadas do João, o Luís Aguiar Conraria escolheu Paus para uma ida do Primeiro-Ministro ao supermercado. Luís, foi porque não chegou a comprar nada? Não, não foi por isso, mas também podia ser. Mas ele foi a dois supermercados. Ele foi de manhã ao continente e à tarde ao Pingo Doce, ou vice-versa, já não sei, e foi recebido por autos responsáveis das empresas. E eu acho que isto é mais um sinal do atraso económico de Portugal, do subdesenvolvimento económico. Isto é perfeitamente louco. Só o facto de ter havido, portanto, indo umas semanas atrás, o acordo entre distribuidores, produtores e governo, só isso em si é absurdo. É um convite ao conluio e à concertação de preços e uma óbvia violação aos princípios mais básicos da concorrência. E, portanto, é neste sentido que eu digo que nós somos um país subdesenvolvido em termos económicos, porque políticas económicas destas já não existem em países sérios. depois, a ida ao supermercado é uma palhaçada. É uma palhaçada porque o controlo é impossível de ser feito assim tão depressa. Quer dizer, ir lá ver se o IVA baixou ou não. Não se faz assim. Isto é uma mera, pura ação de propaganda. Por vários motivos. Quer dizer, o efeito do IVA é uma coisa que nós daqui a um ou dois anos vamos estudar para ver como é que os efeitos foram aquilo que se pretendia ou não. Há muitas formas que as empresas têm de contornar isto. Por exemplo, o leite não paga IVA, mas há produtos que as pessoas compram simultaneamente com o leite, por exemplo, o Nesquik ou o açúcar. E, portanto, podem não subir os preços do leite ou até baixar os preços do leite, mas aumentar o preço de produtos complementares e que não estão naquela lista e, portanto, não estão sob o controlo. Por outro lado, não se pode comparar com os preços de ontem. Quer dizer, tinha-se de comparar com os preços há três ou quatro semanas porque logo que o acordo foi anunciado e que as empresas souberam que um mês depois iam ter de congelar ou iam ter um escrutínio muito forte sobre os preços, passaram... O efeito imediato, obviamente, foi subir os preços. Portanto, não se pode comparar com os preços de ontem. Tinha-se de comparar com os preços às três ou quatro semanas. O Observatório de Preços, Luís, pode dar uma ajuda nisso quando começar a divulgar resultados. Isso é outra coisa. E não basta olhar para os preços dos bens que estão no cabaço. É preciso comparar com os outros todos. Esta medida foi tomada numa altura em que os preços alimentares já estavam, eventualmente, a baixar. Digo eventualmente porque foi só de um sinal de uma ou duas semanas e, portanto, não temos a certeza da sua consistência. Mas, quer dizer, se os preços já estão a baixar, então uma descida de 6%, imaginemos, de 6% nestes bens em concreto que estão no cabaço, pode não ser o resultado da descida do IVA. Pode ser o resultado, por exemplo, de uma descida de 3% na generalidade dos bens e que a parte do IVA esteja a ser absorvida pelas empresas. Portanto, isto, além de tudo isto ser uma palermice, porque mesmo que a medida funcione bem, a medida é errada por vários motivos que já discutimos aqui em programas anteriores. Portanto, ou seja, mesmo que a medida é péssima, quer funcione, quer não funcione. Mas depois, além disto tudo, nós temos um governo que andou, ou um primeiro-ministro e ministros que andaram durante semanas a vilipendiar, a falar mal, a acusar as grandes distribuidoras. Basicamente, a acusá-las de serem gananciosas e a acusá-las de estarem a aproveitar da inflação. E não tinham... Eu nem estou a discutir se é verdade ou se é mentira, mas estas acusações foram feitas sem terem sido apresentados dados que o permitissem fazer estas acusações. E agora, temos o primeiro-ministro a fazer publicidade ao continente e ao pingue doce. É o que nós temos, é o primeiro-ministro a fazer publicidade gratuita ao continente e ao pingue doce, a ir lá, para depois vir nos telejornais, em prime time televisivo, a dizer que os dois maiores distribuidores portugueses estão a baixar os preços. Quer dizer, como é que ficam todos os outros concorrentes, todas as outras pequenas mercearias, quando vêem o primeiro-ministro a fazer publicidade descarada, propaganda, às maiores empresas do setor? E que já receberam tantas e tantas advertências das autoridades de concorrência? Bem, isto é... Bem, eu não sei. Olha, acho que já não há um módico de vergonha na cara. Bom, chegamos agora... Ah, Suzana, sim, sim. Não, eu concordo com absolutamente tudo, subscrevo tudo o que o Luís disse, especialmente a parte da vergonha na cara. Mas eu fiquei muito desiludida, porque eu recordava que António Costa, em 2019, tinha ido ao programa da Cristina e tinha-nos premiado com a confecção de uma cataplana de peixe. E eu estava à espera que nesse dia à noite ele depois aparecesse na televisão a comparar os preços, a dizer, olha, para quem quiser fazer uma cataplana de peixe, eu não sei quais é que são os ingredientes precisos que o Primeiro-Ministro usa, mas eu suponho que tenha tomate, cebola, obviamente terá peixe. Há umas que levam vinho branco, levam pimento também, e depois, obviamente, as ervas aromáticas. Agora, imagina, era extraordinário... a pessoa em Portugal capaz de fazer uma cataplana de peixe sem peixe. Sem peixe. Mas, imagina, ele tinha ido à televisão e tinha dito, olha, realmente eu aconselho para a cataplana de peixe, querem fazer amanhã, a salsa é melhor neste supermercado, o tomate e a cebola são melhores no outro, e fiquei muito desiludida. Estava à espera desse passo extra de verdadeira empatia do Primeiro-Ministro para com o povo de Portugal, que agora, graças ao IVA Zero, quem sabe poderá comer cataplana de peixe. Que fizesse as compras e depois fizesse a refeição. Uma resenha, uma resenha, não é? Dizer, olha, realmente comprei os preços e era aqui que deviam ir, e não, fiquei bastante desiludida, pareceu-me que ele ficou aquém daquilo que nós esperávamos, mas eu depois de ver as fotografias dele a passear-se nos corredores, nos hipermercados, estava à espera do passo seguinte e esse passo não chegou e deixou-me frustrada. Fazemos agora uma curta pausa e na segunda parte vamos do IVA à TAP para falar de um parecer que afinal não existe. Até já. Não deve estar ali preso tanto que meia-se e depois ouvi falar português cada par de fora. Tchê. Não se consegue descrever. Ninguém consegue descrever o que sente. Este é o Sargento na Sela 7. Uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Diz assim, dá-me uma granada para dar-me uma arma qualquer, qualquer coisa. O meu instinto, isso não me esqueço nunca mais, era continuar dizendo, agora vamos para o meio de quando há a crida a cabo destes ganchos todos que estão... Episódio 6 O Resgate e eu nunca mais me posso esquecer do abraço que ele me deu. Não me esqueço. António Lobato foi o português que mais tempo esteve em cativeiro na Guerra de África. Sete anos e meio. Pode ouvir o Sargento na Sela 7 no site do Observador ou nas plataformas de podcast. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Voltamos para a segunda parte do Fora do Baralho para falar de um parecer que não vai aparecer. Primeiro foi a Ministra dos Assuntos Parlamentares que afirmou que o parecer sobre o despedimento dos dois gestores da TAP não cabia no âmbito da Comissão de Inquérito. Referindo-se ao parecer em causa, Ana Catarina Mendes acrescentou que a sua divulgação envolveria risco da defesa jurídica do Estado. No dia seguinte, o Ministro das Finanças assumia que afinal não há nenhum parecer e umas horas mais tarde a par pública confirmava na Comissão que o que existe é uma deliberação que tem em conta o parecer da Inspeção Geral das Finanças que já era conhecido. O tal, o tal, o tal parecer da Inspeção Geral das Finanças que não ouviu presencialmente Cristino Mie Weidner uma vez que as declarações seriam em inglês. Luís Aguiar Conraria, achas que o tema é lateral em relação ao que se tem discutido na Comissão de Inquérito ou esta deliberação pode tornar-se um trunfo importante para o processo que Weidner vai pôr ao Estado português sobre o seu despedimento. Eu ainda acredito que a resolução vai ser negociada e que não chegará a uma decisão de tribunal. Agora, quer dizer... Mas negociada com... O tribunal vai ter de decidir... O tribunal vai ter de decidir... Com prejuízo para os cofres do Estado. Ah, sim, sim. Mas provavelmente nós não saberemos se será feito um acordo confidencial. Veremos. Eu não sei quais é que são as hipóteses legalmente possíveis. Mas, sim, isso é o que eu imagino. Mas, de qualquer forma, eu imagino que o tribunal, se o tiver o tribunal de decidir, apenas tem de decidir se há justa causa ou não e isso é um bocado independente de qualquer parecer que o Ministro ou o Secretário de Estado tenha arranjado ou não. Portanto, eu diria que isto é mais uma questão motivacional e mostrar que... e mostra, digamos, que é um dos lados da bancada que foi tudo feito à balda. Foi tudo feito à balda. E, portanto, nesse aspecto, realmente, quando não sou mais sábio disto, mais se convence que Cristino Aydner vai ter direito a uma grande imunização porque não deve haver mesmo forma de provar ali justa causa. Mas eu queria chamar a atenção para outro ponto. Deixas-me fugir um bocadinho à tua pergunta. Foge, foge. Eu queria chamar a atenção aqui para o nosso Ministro das Finanças, o Fernando Medina. Tem aquele ar de menino bem comportado, até um bocadinho sonso. E, na verdade, se nós pensarmos que ele está por trás de tudo isto, ele é absolutamente maquiavélico. Ele conseguiu destruir a carreira do Pedro Nuno Santos com a nomeação de Alexandra Reis. A nomeação de Alexandra Reis para Secretária de Estado foi o que disputou isto tudo e acabou, em última análise, por destruir, penso eu, espero eu, a carreira de Pedro Nuno Santos. Digo, espero eu, porque acho que depois de tudo que ele já mostrou, acharia grave que ele voltasse a ter um lugar político relevante em Portugal. E, sendo ele até se calhar o mais beneficiado, o Fernando Medina, eu só até se pode questionar se não terá sido realmente ele a fonte do Correio da Manhã relativamente à notícia que saiu sobre a imunização de Alexandra Reis. Mas pronto, ele nega, ele alega que nada sabia. Aliás, as defesas de Fernando Medina são sempre as de que nada saem, de nada sabe, e, portanto, saem só em colmo da escolha que fez para a Secretária de Estado sem nunca ter tido justificar o motivo da escolha, porque é que a escolha escolheu, a única coisa que fica clara é que escolhe uma Secretária de Estado mais ou menos como se escolhesse uma Secretária, sem fazer background checks, sem se inteirar verdadeiramente sobre o seu currículo. Mas depois, esta história do parecer, quer dizer, isso também foi uma coisa inventada por Medina quando falou em que isto estava juridicamente blindado, a questão do despedimento com justa causa. E, portanto, se está juridicamente blindado, as pessoas presumem que, de facto, há um parecer jurídico que garante que esta solução é à prova de bala. E depois é normal que alguém peça esse parecer jurídico. E ele deixou a Ana Catarina Mendes e a Mariana Vieira da Silva fazerem figuras de parvas, de estarem a falar como se o parecer existisse, de estarem com justificações absurdas para a não entrega do parecer, e só depois de elas terem feito essas figuras de parvas, é que ele vem e diz que não há parecer nenhum. Quer dizer, ele não podia ter pegado o telefone e avisado é pá, não façam figuras tristes porque não há parecer nenhum. Ele não tem o telefone das suas colegas de governo. Não, ele deixou-as fazer figuras de parva. E, portanto, quer dizer, ou seja, ele conseguiu, quer dizer, quando este governo foi nomeado, falávamos em quatro candidatos a primeiro-ministro, que era ele, o Pedro Nuno Santos, a Ana Catarina Mendes e a Mariana Vieira da Silva. O Pedro Nuno Santos está de parte. E estas duas, se calhar, também começam a ficar de parte se continuam a fazer estas figuras. O único... Eu acho que tu, Luís, eu acho que tu estás a valorizar demasiado a capacidade maquiavélica de menina. Eu também acho. Eu acho que... Então são coincidências? Eu acho que em relação às ministras foi falta de articulação, de diálogo, foi um governo que trabalhamos. confuso. Incompetente. Faz coisas mal feitas. Acho que o Fernando Medina neste momento é aliado político delas as duas e que não as queria prejudicar propositadamente. Em relação a Pedro Nuno Santos, acho que sim, acho que tens razão, mas há, obviamente, o dedo, mais do que um dedo, a mão inteira de António Costa por trás disso tudo, não é? Porque António Costa é que tem... António Costa é que é maquiavélico suficiente para ter usado a TAP para tentar destruir a carreira política. Não a carreira política, mas as hipóteses de Pedro Nuno Santos chegar a líder do PS. Se chegará ou não, nós não sabemos. Eu concordo contigo, Luís, que ele nunca deveria chegar, mas em política, as coisas, o tempo faz milagres e falta tanto tempo, ele um dia poderá ainda ser líder do PS. Não sei, não faço a mínima ideia. se a TAP acabou definitivamente com as hipóteses de Pedro Nuno Santos da líder do PS. Agora que o Fernando Medina e Costa estão a aproveitar o enfraquecimento de Pedro Nuno Santos para o enfraquecer ainda mais e estão a usar a TAP para isso, então o problema é que Medina também vai sair queimado disto tudo, como já se viu, porque é um trapalhão, porque é um aldrabão, não é? Mas, João, achas que a continuidade de Fernando Medina pode estar em causa? Não, a legitimidade não, obviamente que não. A continuidade, a continuidade. Não, não, eu acho que não. É isso que eu ia dizer, Judite. Quer dizer, eu acho que o facto, em democracia, o facto de nós criticarmos ministros e mesmo criticarmos com dureza e achar que eles cometeram grandes erros, quer dizer, não se pode levar a que esteja a pedir a demissão das pessoas a todo momento. Quer dizer, eu acho que é preciso fazer coisas muito graves para sair do governo ou então por vontade própria, para ser demitido ou demitir-se por vontade própria. Não, o Fernando Medina não tem nada que se demitir, pode continuar com o ministro, pelo menos acho que a oposição não deve pedir a demissão dele. Agora, Fernando Medina obviamente que usou justa causa, é a utilização do termo justa causa à socialista. O que eles acham que deve acontecer é justo por definição. Averiguar se a decisão é justa ou não nunca lhe passou pela cabeça. Ele decidiu que a senhora não podia continuar como se ia ao da TAP e essa decisão por definição é justa. então ele utilizou a expressão justa causa sem se calhar perceber o que estava a dizer. Justa causa, como o Luís explicou, pressupõe um processo administrativo jurídico que leva a que haja determinadas conclusões e aí sim pode-se despedir por justa causa. Não é justa causa porque uma pessoa pudesse dizer olha, a senhora vai-se embora, vou despedi-la e acho que é por justa causa. As coisas não são bem assim portanto, isto é um exemplo de uma má prática da administração pública. Muito má mesmo. Agora, o que eu não sei é se Medina quis demitir a anterior CEO da TAP para ela ser o bote expiatório de muitas destas atrapalhadas ou se ele quis demitir a pessoa que tinha sido escolhida por Pedro Nuno Santos. Isso é que eu, isso não, confesso que não sei. Mas acho que qualquer uma das hipóteses é plausível. Jorge, Ana Catarina Mendes foi demasiado voluntariosa quando se arriscou com esta questão do parecer que não existe? Eu acho que Ana Catarina Mendes é uma pessoa extremamente experimentada e que já anda nestas leads ao mais alto nível há muitos anos. Aliás, não sei, é ela, está ela no governo. O irmão dela também tem uma figura central deste governo da coordenação política, etc. Portanto, eu acho que podemos acho que a última explicação para a Ana Catarina Mendes ter feito o que fez é a inexperiência, mesmo incompetência eu acho que não, porque ela é experimentada e sabe o que está a fazer. E portanto, o que eu gostaria, o que eu acho, a lição mais... Então achas que foi um engano? Não sei, sinceramente, eu acho que a minha resposta genuína é não sei. O que eu acho curioso hoje em Portugal é que nós chegamos a um ponto em que eu, por acaso, por pura coincidência, vi as declarações da Ana Catarina Mendes em direto, uma ministra faz declarações com esta gravidade, não é gravidade no sentido da contundência de toda a matéria que envolva, apesar de tudo, uma imensidão de dinheiro, e a Ana Catarina Mendes disse aquilo, falou do parecer, no fundo, o que ela disse foi nós não podemos mostrar o parecer porque a comissão de inquérito diz respeito a um período temporal que termina em 31 de dezembro de 2022 e o parecer dirá respeito a uma ação, portanto, o despedimento da CEO da TAP que já aconteceu em 2023 e, portanto, a comissão de parlamento que estará de inquérito já não está dentro das suas competências, digamos assim, o pedido desse parecer. E ela disse aquilo e antigamente nós acreditávamos nos ministros, isto é, é estranho que ela não tenha vindo ainda a público pedir desculpa, dizer que se enganou, que houve uma falta de coordenação política, acima de tudo eu gostaria de ouvir alguém do governo explicar, para além da inexistência do parecer, como é que chegámos a este ponto de descoordenação política e isto é apenas, digamos, uma coisa onde foi flagrante, no fundo, foram apanhados a mentir, digamos assim. Isto para mim... A mentir, digamos assim, não, então, Jorge, a mentira. Pois, a mentir, pronto, o que eu acho curioso, eu acho que até... O Jorge é um púdico e custa-lhe chamar mentira ao sonismo. Estar contente, não, eu tenho que apresentar o seu livro, está-te bem com o mundo. Ou as inverdades, como hoje em dia se diz, as inverdades, que é uma coisa fascinante também. Mas isso não é hoje, essa palavra das inverdades já existe há 20 ou 30 anos. Pois, mas enfim, isto tudo somado para dizer que o que eu gostava sinceramente era, depois da mentira, que houvesse explicações. Isto para mim é que... A grande surpresa para mim é nem Ana Catarina Mendes, nem Mariana Vieira da Silva terem vindo a público e ser-lhes exigido publicamente falar, dar explicações, explicar como é que disseram o que disseram, quem as enganou, ou que tipo de informação... ou simplesmente reconhecer, houve uma falta de comunicação dentro do Governo. Agora, este silêncio e isto passar, e passarmos para a próxima polémica sem qualquer tipo de explicação, é que para mim é verdadeiramente incompreensível. Eu posso acrescentar... Sim, facto não existe, mas recusando-se a entregá-lo e que eventualmente passassem colmes ou até que conseguissem arranjar aí alguém que lhes escrevesse o tal parecer e depois fingissem que eles tinham na altura, sinceramente. Eu não vi nenhum indício público de que Ana Catarina Mendes e Mariana Vieira da Silva tivessem sido enganadas por Fernandina. Ou que tivesse, em todo caso, não tivesse havido alguma coordenação na mensagem. Não sei, não sei. Eu admito a hipótese, essa que estavas a dizer, de eles estarem a dizer que não entregavam o parecer para ir adiando enquanto faziam um parecer novo. Mas então... Um parecer novo não, um parecer. Um parecer... Não, ou seja... Não é um novo, seria um. Não, 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 o que eu estou a dizer não é isso. O que eu estou a dizer é ir adiando de forma a terem tempo de escrever um parecer. Um parecer que não seria novo, é só isso. Tu usaste o objetivo novo e tudo isso não se aplica. Ah, está bem, está bem. Um parecer. Escrever um parecer que não existia antes. Pronto, fazer do zero um parecer. Ora, e se foi essa a tática usada, então a pergunta que se coloca a seguir é então porquê que não apresentaram esse parecer? E a fingir que era antigo. Agora, nesse caso, a única justificação é que não conseguiram encontrar nenhum jurista credível que lhes escrevesse um parecer a dizer que o despedimento por justa causa era razoável. E isso é bom sinal para um futuro processo. Susana, faz sentido que o Estado tenha tomado essa decisão sem um parecer juridicamente blindado? São palavras usadas pelo próprio Fernando Medina em relação à forma como o despedimento de cônjuge da causa foi decidido? Não, claro que não faz sentido absolutamente nenhum. Ou seja, eu que provavelmente sou aqui no Fora do Baralho da primeira pessoa mas sem retirar qualquer crítica ao governo Pedro Nunes Santos ou Gomenes e ao próprio António Costa relativamente à responsabilidade política nesta confusão a que eu chamei bandalheira no artigo do público da TAP eu sou crítica de Cristina o Remier Weidner e de Manuel Beja porque acho que eles ainda assim tinham o dever corporativo de não acatar as ordens que lhe eram dadas que eram contrárias à sua missão na empresa pública. Mas a ordem em relação a não falar com outros ministérios e só com o Ministério de Extrafurturas Da mesma forma como ela não acatou a ordem de alterar o voo ela poderia perfeitamente dizer mas repare que isso de acordo com o código anula as minhas decisões mas enfim Manuel Beja que foi para a comissão de inquérito dizer que no fundo o papel dele de chairman não era respeitado mas se não era respeitado porque é que ele pelo menos não se demitiu sou mais crítica mas quer dizer para mim eu acho que há aqui um tema muito importante que é essas duas pessoas não quer dizer as pessoas que me devem contas são em primeiro lugar os responsáveis políticos que criaram esta repito a palavra bandalheira como eu usei no meu artigo público portanto estou muito mais preocupada digamos com a responsabilidade política do que com as eventuais falhas desta equipa de gestão executiva e não executiva que me parece que também são óbvias mas agora não se empenha o Estado português e o dinheiro dos contribuintes numa empresa que já nos custou vários mil milhões de euros numa decisão de demissão potencialmente que potencialmente dá origem a litigância é para se falar com o advogado perceber se aquilo enfim qual é o risco estas são sempre arriscadas e o juridicamente blindado na mesma pode abrir como eu digo a porta a litigância agora tem que haver uma perceção do risco destas coisas e essa perceção só podiam ter com os juristas e de facto não o terem feito é de uma enorme leviandade ou seja é só mais um é só mais um sinal da enorme leviandade como é feita toda a gestão da TAP e provavelmente de outras empresas públicas que não estão nos holofotes porque como o Luís disse aqui no início isto tudo nós estamos a saber porque um dia o Medina decidiu convidar Alexandre Reis para a Secretária de Estado sem fazer o seu trabalho de casa e pronto e portanto agora desenrolou-se o novelo mas quer dizer não há nada que nos garanta que novelo semelhantes não existam noutras empresas públicas portanto isto é completamente irresponsável e é um desrespeito pelo dinheiro dos contribuintes e que nos custa caro para o nosso futuro e recordo que falei por exemplo na primeira parte do Jornal porque quando eu falei das escolas mas outros temas haveria esse dinheiro faz falta noutras coisas faz-nos muita falta e portanto está na altura de começarmos a pensar seriamente antes de empenharmos desta maneira irresponsável os parques euros dos contribuintes portugueses Jorge deixa-me perguntar se a deliberação única do acionista a admitir o Aydner e o presidente do Conselho de Administração e que alega que o facto do ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos ter autorizado o pagamento de indenização de cerca de meio milhão de euros a Alexandre Reis não retira responsabilidade aos dois gestores e à decisão que tomaram concordas com esta interpretação? Eu acho que a responsabilidade neste quer dizer numa empresa pública a partir do momento que o ministro que no fundo é o representante da tutela está envolvido a responsabilidade em última análise é sempre da tutela e portanto que é o acionista maioritário e tem sempre capacidade enfim salvo exceções previstas na lei por algum motivo quem é dono da empresa tem sempre capacidade no fundo de ditar aquilo que pretende e o CEO tem que obedecer e portanto sob risco aliás se desobedecer diretamente a uma ordem aí sim poderia haver uma justa causa e portanto e os gestores neste caso pelo menos em tudo aquilo que temos vindo a saber foram são o elo mais fraco no fundo e foram apanhados numa luta política dentro do PS e falámos disso já e é porque a TAP tem servido nestes últimos anos como uma arena onde estas facções internas do PS se degladiam e através das quais várias pessoas tentam-se assassinar politicamente de forma mútua não é portanto Pedro Nuno Santos depois Medina todos eles jogam usam a TAP como joguete político infelizmente como estava a dizer a Susana e isso para mim é o ponto mais importante a reter aqui é que isto é uma brincadeira e é uma digamos é provavelmente a luta pela sucessão política em Portugal mais cara da nossa história porque é isso mesmo os portugueses estão a pagar a luta a sucessão de António Costa no PS são os portugueses que estão a pagar mas é interessante a TAP está a ser usada como instrumento para essa luta mas vocês ao mesmo tempo que dizem isso acham que eu estou a dar demasiado crédito à pessoa que no meio disto tudo já conseguiu arrumar os três concorrentes não não mas ao Luís não é esse o ponto o que nós achamos é que tu estás a valorizar demasiado o Medina sozinho se não foi o Medina foi outro por ele não o ponto é eu acho que eu acho que na cabeça de Fernando Medina a grande luta é entre ele e Pedro Nuno Santos e acho que para António Costa também é essa a luta quer dizer Ana Catarina Mendes e Mariana Verda Silva são distrações é para alimentar um pouco a confusão ninguém acredita que elas sejam as próximas líderes do PS sobretudo acho que Mariana Vieira da Silva acho que dentro do PS a maioria das pessoas vê a Mariana Vieira da Silva como alternativa viável é? está bem vocês conhecem melhor o PS e aparentemente os eleitores vêem Marta Temido saiu numa sondagem na semana passada mas estava a dizer acho que Medina tem sido um neste momento que eu estou a ser um aliado político da Ana Catarina Mendes e de Mariana Vieira da Silva e acima de tudo um agente de António Costa sim porque são as três próximas são os três próximos de António Costa o momento não pegou no telefone e foi ao whatsapp e disse ó colegas do governo não há parceiros é sério que vocês acham que é razoável há erros há erros enormes uma coisa é uma declaração uma coisa é uma declaração de um ministro a dizer é pá não entregamos o parecer por isto ou por aquilo outra coisa é passarem várias quer dizer várias declarações nisto e várias horas quer dizer estás-te a esquecer da declaração de João Galamba também dias Galamba também exatamente a sério que ele não deu conta e não se lembrou que devia avisar os seus colegas de governo que não há parceiro nenhum eu acho que eles acreditaram mesmo que eles podiam safar com isto se não eu teria reagido eu acho que eles acreditaram que eles conseguiam endromiar eu também acho que sim eu sou ingênuo de atribuir tanto do maquiavelismo como do Fernando Medina eu sempre quis usar o verbo endrominar na rádio e hoje consigo admito que esteja certo o futuro irá confirmar agora também não sou eu que vou defender com grande convicção a falta de maquiavelismo de Fernando Medina acho que eles são capazes de estudar mais alguma coisa para chegar à liderança do PS e mais acho que vai ser António Costa vai para Bruxelas e vai deixar o partido completamente em guerra uns com os outros e ele em Bruxelas no bem bom como presidente do Conselho Europeu desculpe o que é isso que vai acontecer e vai estar a rir talvez a fazer qual é o prato que ele faz Susana? é a catapulana exatamente talvez a fazer catapulana para os seus amigos do Conselho Europeu vai estar divertidíssimo em Bruxelas e vai olhar para o estádio em que vai deixar o PS com toda a gente à pancada uns com os outros Ora bem acabamos com uma catapulana e com eventual ida de António Costa para Bruxelas e com Fernando Medina que pode ser mais maquiavélico do que pensamos o Fora de Baralho está de volta na próxima sexta-feira já com a Vanessa Cruz até para a semana a próxima sexta-feira